Olá, eu sou o Eduardo Góes do A12 e eu vou mostrar para você a área do devoto em a12.com.br Aqui você mantém o seu cadastro atualizado e participa da família dos devotos, fazendo a sua doação com facilidade e segurança e ajudando na manutenção do Santuário Nacional de Aparecida. Pode também receber as revistas do Santuário e ajudar na evangelização. Se você ainda não participa da nossa família, vai poder continuar navegando no A12 gratuitamente. Mas logado na área do devoto, você pode enviar a sua intenção de missa e acender uma vela virtual na Casa da Mãe Aparecida. Além disso, confere conteúdos exclusivos do nosso Santuário Nacional, do Redação A12, TV e Rádio Aparecida, Redentoristas e Editora Santuário, selecionados de acordo com o seu interesse. Muito bem, experimente utilizar essa área feita especialmente para você.